Gatinha, você sabe quem tá tocando? Radiola, 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 baila comigo, tudo hurts, tudo hurts, dança gatinha, dança. Se você não tem competência para administrar o que é seu, não tenha inveja do que é meu. Procure trabalhar para ver se consegue alguma coisa na sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gatinha, você sabe quem tá tocando? Radiola, 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 baila comigo, tudo hurts, tudo hurts. Dança gatinha, dança. Dança gatinha, dança. Gatinha, dança.